No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EMBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EMBC Serviços, o Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia, é um prazer enorme estar com você aqui. Na pauta do programa de hoje, o Programa Médico e Odontológico para Pescadores Artesanais e também medidas para o incremento do setor de pesca no Brasil. O Ministro Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde está Luiz Augusto Golo. Bom dia, Golo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro. Marcelo Crivella. Gostaria de começar a nossa entrevista hoje falando sobre a proposta de aumentar o consumo do peixe na merenda escolar. O Brasil, apesar de todo esse recurso, todo esse manancial que ele tem, ele tem um consumo ainda muito reduzido de peixe por habitantes, coisa de 10 quilos ano por aí. Gostaria de saber qual o impacto que o Ministério espera com essa providência. Golo, muito bom dia. É um prazer enorme estar falando com você e com os meus conterrâneos aí do Rio de Janeiro, ouvintes da Rádio Nacional. Sem dúvida, o brasileiro consome 10 quilos de peixe, é o nosso consumo per capita por ano, mas é baixo, porque a Organização Mundial de Saúde, ela, vamos dizer assim, prescreve ou recomenda que a gente tenha uma ingestão de pelo menos 12 quilos por ano. A média mundial são 16 quilos. Países como o Japão têm uma média per capita de 30 quilos. O consumo per capita de 30 quilos. De tal maneira que nós estamos, como você disse, diante de um grande manancial e ainda assim consumindo pouco. O Ministério tem um programa de pesquisa junto às 5.564 prefeituras do Brasil, no sentido de verificar quais são as escolas que estão adotando pescado na merenda escolar. A verdade é que a gente precisa, Golo, desenvolver esse hábito nas crianças. E se elas não adquirem esse hábito em casa, a ideia nossa é que elas possam adquirir o hábito nas escolas. A gente sabe que quando a criança aprende a gostar do peixe, ela vai pela vida inteira consumindo. Agora, é bom lembrar aqui para todos os nossos ouvintes de que é a proteína mais nobre que nós podemos ingerir. A cada 100 gramas de peixe, nós temos quase 30 gramas de proteína. Além disso, pouca gordura e muito ômega 3. O Brasil precisa aumentar a sua produção de pescado, mas também, paralelamente, precisa aumentar o hábito, o consumo de peixe. Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Eu gostaria de estender um pouco essa questão, esse detalhe que o ministro falou, o valor nutritivo do pescado na alimentação de qualquer pessoa, ainda mais em criança, que está na formação ainda do assunto de organismo. É muito importante. Isso não poderia envolver uma política de governo mais ampla do que apenas o Ministério da Pesca e da Agricultura, ser uma coisa mais que envolva o Ministério da Educação, outros ministérios, enfim, que seja uma política oficial, federal, mais efetiva, ministro? Sem dúvida, Golo. Eu, agora mesmo, estou em contato com o Ministério da Educação, no sentido de que eles possam nos ajudar, levando para as crianças, através dos livros, a importância de consumir pescado. E também estamos em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de que o combate à fome incorpore também, na sua dieta, o pescado. São uma série de ações. Elas começam ou passam também pela mídia, por nós aqui nesse programa, conversando, comentando e as pessoas que nos ouvem lembrando de incluir no cardápio da sua família, dos seus filhos, sobretudo das crianças. Idosos também é muito importante, como o peixe, mas as crianças, esse hábito dura pela vida inteira e é um patrimônio que, eu diria, ela leva nutricional, educacional. Mas eu concordo com você, é uma ação de governo para se envolver a todos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando as emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a rádio Desc FM de Santa Catarina, onde está Salvador dos Santos. Bom dia, Salvador. Bom dia, Sartori. E bom dia, Ministro. Bom dia, Salvador. Bom dia. O ministro, eu havia até pensado num questionamento parecido com o que o colega do Rio de Janeiro observou nessa questão dele, que é, eu ia lhe perguntar o seguinte, por que que ainda há muita gente passando fome na praia no Brasil, apesar da nossa imensa costa, né? Mas como o senhor já praticamente respondeu essa pergunta, eu deixo que eu só preciso complementar. E queria, então, perguntar o seguinte, a UDESC, a Universidade do Estado Solidarino, implantou há três anos um curso de engenharia de pesca na cidade de Laguna, no sul do estado. E tem sido um sucesso. Não seria uma das grandes alternativas que as universidades passassem também a adotar cursos nessa qualidade superior, como é o caso da UDESC, para que, através dessa nova engenharia, né, ou se a disseminação dessa engenharia, a cultura do consumo do peixe nas mais diversas modalidades seja adotada pelos brasileiros? Salvador, eu acho que sim, eu acho que nós precisamos ter mais engenheiros de pesca. Eu, quando fui nomeado ministro, liguei para o CREA e perguntei a eles quantos engenheiros de pesca nós tínhamos inscrito no conselho. Ao todo, engenheiros eletricistas, civis e mecânicos, são 800 mil. Mas engenheiros de pesca, eles me informaram que, registrados no conselho, pagando anuidade, haviam apenas 1.800, um pouco mais de 1.800. É um número muito pequeno, diante do grande potencial que nós temos para a produção de pescado nas águas continentais, da aquicultura, e também na pesca de captura no imenso oceano, no imenso, vamos dizer assim, na costa imensa que nós temos no nosso país. São uma dezena de universidades, pouco mais que isso, que oferecem curso de engenharia de pesca. Eu fui verificar o currículo, é muito interessante, porque eles têm não só toda a parte básica da engenharia, do cálculo, da resistência dos materiais, que é comum a mecânica, a engenharia civil, eletricista, elétrica, eletrônica, etc., mas eles têm também todas as cadeiras, todas as matérias específicas da biologia, tratam de oceanos, de marés, e tratam também da questão dos barcos, dos apetrechos, e das novas formas de se pescar. O fato é que nós, no Brasil, ainda temos uma frota muito antiga e nossas empresas lutam para crescer. Nós não temos ainda grandes empresas no Brasil. Devíamos ter. Devíamos apoiá-las como outros países fazem. Há um tempo atrás, Salvador, se dizia no nosso país que o governo tinha que ser pequeno, tínhamos que viver um Estado mínimo, e que as empresas iriam cuidar, vamos dizer assim, do projeto de desenvolvimento nacional. Era a fórmula do neoliberalismo. Essa fórmula foi superada, e superada sobretudo com o exemplo da China. A China é hoje a segunda economia do mundo porque quando eles têm um recurso natural, uma vocação, eles promovem isso. Quer dizer, o governo diminui a tributação, paga a pesquisa, o governo usa o seu poder estratégico de compra para incentivar aquele setor e faz com que aquela empresa se torne uma campeã. Ela passa a ser grande, ela passa a ter escala, e tendo escala, ela tem bom preço, é imbatível no seu território e passa a disputar mercado no mundo. Nós precisamos fazer isso com a nossa pesca. Aí nós teremos muito mais engenheiros, muito mais universidades, cursos de mestrado, de doutorado. Nós poderemos ser campeões na pesca, como somos hoje na carne de boi, na soja, ninguém nos bate. Nós conseguimos alcançar os mercados mais longínquos com preços competitivos. Somos também na celulose, na proteína branca, na carne do frango e do porco. Nós somos campeões no minério de ferro e somos campeões também na extração de óleo e gás das águas profundas. Precisamos ser campeões no peixe. E para isso, vamos precisar de mais engenheiros. Salvador dos Santos, da Rádio Desc FM de Santa Catarina, você tem alguma outra pergunta? Eu gostaria, se possível, que o ministro respondesse, se a nossa costa, o nosso mar, qual é a capacidade para esse crescimento? Até que ponto nós teríamos capacidade para concorrer em termos de quantitativo na pesca com o país igual a China, por exemplo, que foi citado pelo ministro? O Salvador, os cientistas dizem, são unânimes nisso, de que os continentes possuem muita quantidade de peixe no lado esquerdo. No caso das Américas, isso vai do Alasca, passando para o Canadá, pela Califórnia, desce pelo México e vem aqui para o lado esquerdo do nosso continente, sobretudo Peru, Chile, que são grandes produtores de peixe. Do lado direito, nós temos diversidade, muitas qualidades de peixes, mas temos pouca quantidade. Isso é o que eles dizem. E no continente africano é a mesma coisa, na Índia, na Ásia, é a mesma coisa. Portanto, a nossa maior capacidade para crescer seria nas águas continentais. Nós temos 13,5% das águas doces do planeta, superficiais, bacias hidrográficas imensas e temos também, é bom lembrar, como patrimônio dos nossos antepassados e também da nossa, como conquista da nossa geração, centenas de reservatórios, centenas de hidrelétricas. Os números que vi são de cerca de 5,5 milhões de hectares de superfície de água só nas nossas hidrelétricas. se contarmos as águas privadas das propriedades dos sítios, das fazendas, das pessoas, e mais, os rios, passa de 10 milhões de hectares. Ora, se nós usarmos essas águas para produzir com sustentabilidade pescado, nós poderemos, segundo a FAO, ter uma produção de 20 milhões de toneladas por ano. passamos um pouquinho de um milhão, um milhão e quatrocentas mil. A China passa de 20 milhões, ela chega a 30. Então, nós podemos ser segundos no mundo só com as águas internas. Agora, o nosso mar pode ter fazendas marinhas, como é o caso dessa produção da China, que é feita com maricultura, com gaiolas, com tanques colocados no mar que eles têm, que também não tem muito peixe, mas é feito há mais de mil anos o cultivo dos peixes. Então, o nosso futuro é brilhante, quer dizer, nós temos um potencial imenso, os técnicos do BNDES chegam a dizer que a indústria da pesca no Brasil tem o potencial de ser um pré-sal e até com mais longevidade, porque o pré-sal, você sabe, tanto o gás como o óleo um dia vão acabar. O nosso pescado, não, com sustentabilidade pode produzir para os nossos vindouros, para os nossos pósteros, até os nossos tatatatataranetos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro Marcelo Crivella, da Pesca e Aquicultura. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a rádio Sete Colinas AM de Uberaba, Minas Gerais. Elvia Moraes, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro. É um prazer participar do programa. Ministro, eu gostaria de saber o que o governo federal tem feito para incentivar e possibilitar a inclusão de pescados na merenda escolar. Olha, Elvia, nós estávamos comentando agora há pouco de que estamos fazendo uma pesquisa em todas as escolas, via internet, em todas as 5.565 prefeituras do Brasil, no sentido de obter dados dos secretários municipais de educação sobre a quantidade de peixe, a frequência e os problemas que eles enfrentam para implementar o pescado na merenda escolar. A gente quer saber, por exemplo, se as escolas não têm frigorífico ou se as professoras, as merendeiras, não sabem preparar o pescado ou se têm dificuldade de ter peixe fresco naquela cidade. O fato é que, pela última pesquisa que fizemos, são muito poucas prefeituras, são menos de mil prefeituras, 1.500 prefeituras que adotam como padrão alimentício o pescado pelo menos uma vez por semana. Isso é uma pena. É uma pena porque as crianças nessa fase do desenvolvimento precisam comer essa proteína que é das mais nobres. e nós, no Brasil, pecamos duas vezes porque temos um recurso natural em abundância, um manancial, um cardume enorme para que essas crianças possam, vamos dizer assim, aproveitar. Há pouco também dissemos que é uma ação de governo. Passa pelo Ministério da Educação incluir o valor nutritivo do pescado nos livros, passa também pelo Ministério do Desenvolvimento Social que tem o programa de combate à fome e que alcança muitas crianças. Eu também estou muito preocupado com isso. Os meninos no Japão, os meninos nos países que estão em primeiro, Estados Unidos, por exemplo, e países da Europa, o consumo de peixe per capita desses países, dessas crianças, é muito superior ao dos brasileiros. Eles saem na frente porque ingerindo um alimento nobre como esse na infância, na época da formação da sua intelectualidade, quer dizer, no momento em que ele mais precisa de bons alimentos, nós acabamos tendo crianças se alimentando o tempo todo de salgadinho, de bala, de sorvete, de pipoca, de algodão doce, que são coisas próprias da infância, mas que não podem ocupar o espaço do peixe, do legume, da verdura. Há pouco nós vimos também que crianças de escolas até em cidades, eu diria, desenvolvidas, como São Paulo e Rio de Janeiro, elas, quando apresentadas a um nabo, a uma vagem, a um chuchu, a uma batata, elas não sabiam o que eram. Mas quando apresentadas a um saquinho de salgadinho, a uma bala, a um pote de todinho, por exemplo, elas sabiam identificar perfeitamente, porque o hábito alimentar delas era muito ligado a esse consumo industrializado de alimentos com muito açúcar, com muita gordura e que fazem mal. É uma preocupação, eu até me estendo um pouquinho nessa resposta, porque eu acho que deve ser uma das maiores preocupações de todas as pessoas envolvidas no governo, o pessoal da mídia, as professoras nas escolas, nas igrejas também, nós criarmos bons hábitos nas nossas crianças. E o melhor hábito que tem é que ela na infância aprenda a gostar do pescado. É na infância que a gente adquire os hábitos permanentes da nossa vida. Se elas aprenderem a gostar do pescado na infância, com certeza vão, pelo resto da vida, cultivar esse hábito. Elvia Moraes da rádio Sete Colinas de Uberaba, você tem outra pergunta? Sim, Cátia, eu gostaria de abordar ao ministro na questão do plano de controle sanitário para comercialização de pescados. O que o governo federal está propondo, ministro? Elvia, nós fizemos ontem, lá no nosso ministério, anteontem, um programa, um lançamento de um programa extraordinário. Nós estamos com uma rede de laboratórios, nos próximos cinco anos vamos investir 55 milhões, já investimos uns 10 milhões na formação dessa rede e também do programa de controle sanitário e higiênico dos moluscos bivalves, para quem está ouvindo em casa, moluscos bivalves são as ostras, os mariscos e os semelhantes, para exatamente termos laboratórios equipados, com os melhores equipamentos do mundo e podermos diagnosticar as doenças, tanto do peixe como dos moluscos. e isso vai dar uma garantia, porque estamos em um plano amostral e com os nossos cientistas em rede controlando nossa produção. Quer dizer, são exemplares desses animais que são pescados na nossa costa e produzidos também na aquicultura, são levados aos laboratórios para exame e é assim que se detecta qualquer tipo de doença, é imediatamente avisado ao produtor que aí não faz a despesca ou toma as providências necessárias. Até gripe, né, ministro? Pode ser passada por um molusco? Pode, eles são vírus, vírus podem ser passados por esses moluscos. Agora, é importante também frisar, Kátia, que o mesmo padrão de qualidade que nos impomos, vamos impor também aos exportadores, aqueles que estão mandando pescado para nós. O Brasil importa hoje um bilhão de dólares de pescado. Esse programa e essa rede de laboratórios que inclui a Universidade de Santa Catarina com o Instituto Técnico também e cujo laboratório central é o de Belo Horizonte aí da Elvia da Universidade Federal de Minas Gerais mas que também agrega a Universidade Estadual lá do Maranhão estarão fazendo pesquisa de ponta e dotados dos melhores equipamentos para garantir que o nosso pescado tenha qualidade e sanidade e nosso povo possa consumir com tranquilidade. Esse é o programa Bom Dia Ministro. Para você que ligou o rádio agora nós estamos entrevistando hoje o ministro Marcelo Crivella da Pesca e Aquicultura esse programa também está ao vivo na TV NBR a TV do Governo Federal. Ministro vamos agora a Coxim em Mato Grosso do Sul conversar com a Rádio Vale do Taquari em Coxim Marcos Vaz bom dia. Bom dia colega Cátia bom dia ministro satisfação em falar com todos vocês e a importância desse assunto tão maravilhoso que falar dos pescadores falar da pesca sempre a gente fica feliz aqui na cidade de Coxim nós temos aqui abundância graças a Deus em rios nós temos o próprio rio Coxim e o rio Taquari que faz parte também da bacia aqui do Pantanal inclusive eu tenho dois assuntos para tratar e gostaria que o senhor comentasse com a gente ministro o primeiro a ser falado é sobre na verdade é uma denúncia e eu gostaria que o senhor com certeza deve estar sabendo sobre as questões das baías o que acontece aqui próximo já no Pantanal em torno de a partir de 150 km eu vou até falar como palavreado como os pescadores dizem em torno de 150 km para baixo da cidade de Coxim em sentido Pantanal já nós temos alguns fazendeiros algumas fazendas que eles constroem fazem as famosas baías que é um sistema que acaba evitando com que o peixe possa fazer o seu subir até o rio Coxim subir até as cabeceiras para fazer o processo de desova é um crime muito grave é um crime que as coisas vem acontecendo a todo ano esse ano por exemplo essas cabeceiras demoraram a subir os pescadores aqui da cidade de Coxim e de toda a nossa região sofreram e denunciamos 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 e ficamos assim numa situação de expectativa o que o ministro pensa em fazer com essas baías construídas por alguns entre aspas fazendeiros aqui na região do Pantanal ministro olha Marcos é um assunto mais eu diria afeto ao Ministério do Meio Ambiente mas nós do Ministério da Pesca temos sim uma preocupação com esse fenômeno da Piracema que é o que o senhor citou os peixes sobem para a cabeceira dos rios para desova como também os peixes do mar vão para o fundo das baías para lá reproduzir o seu estado é um estado com uma vocação extraordinária para a produção de sódio e também para a produção de gado Mato Grosso do Sul tem um rebanho de mais de 20 milhões de cabeças de gado e agora começa a se despertar para a importância da sua vocação natural de produzir também pescado aliás a produção de peixe ela apresenta um fator econômico quer dizer uma lucratividade superior a obtida com a carne do boi recentemente estive aí no Mato Grosso do Sul com o governador Putinelli e nós levamos muitas máquinas muitas escavadeiras hidráulicas para abrir os tanques tanques escavados para a produção do pacu e também do tambaqui que é próprio aí da sua região e da região amazônica eu anotei aqui a sua a sua denúncia acho que é preocupante vou entrar vou entrar em contato com o Ministério do Meio Ambiente e verificar quais foram as medidas que eles tomaram para que a gente possa garantir que esses peixes façam a operação nas hidrelétricas o que se adota são canais paralelos são canais adjacentes o peixe tem um desvio porque vamos dizer assim elas também causam esse problema algumas tem inclusas outras tem esse uma espécie de caminho alternativo para que o peixe possa subir eu prometo a você que vou anotar aqui o seu endereço da sua rádio vou entrar em contato com o pessoal do Meio Ambiente para a gente poder te dar uma resposta das ações que estão sendo tomadas que foram tomadas e as que vão ser tomadas para a gente poder coibir esse prejuízo à pesca ao pescado aos peixes aí no Mato Grosso do Sul Marcos Vaz da Rádio Vale do Taquari de Coxinho você tem outra pergunta ou outra denúncia para fazer? Olha eu agradeço mais uma vez as palavras do ministro Marcelo Crivella fico feliz até porque nós ficamos aqui recebendo praticamente todos os dias dezenas e dezenas de denúncias como essas assim como por exemplo também eu gostaria que você se atentasse talvez não seria aí do seu ministério mas eu acho que eu gostaria de comentar também sobre as PCHs as pequenas centrais hidrelétricas que praticamente demarcaram o nosso rio e os pescadores chegam até nós da imprensa e comentam poxa a gente não pode pescar mais do que tal determinado quilo de pescado a gente não pode pescar de determinada forma só que as PCHs estão sendo programadas construídas na nossa região estamos nós para esses pescadores despreocupados desesperados porque nós criamos nascemos praticamente no rio e sabemos fazer apenas isso e se as PCHs que podem estar aí nos próximos dias nos próximos meses anos aí a serem construídas a nossa pesca com certeza ela se acabará porque vários estudos demonstram isso então falta também uma falta de coerência com isso né preocupa-se muito com determinadas situações da pesca mas aí o pessoal estão começando a autorizar as pequenas centrais hidrelétricas o que o ministro pensa em fazer desculpe mas além dessa denúncia eu gostaria do seu comentário sobre esse assunto ministro olha nós no ministério Marcos estamos muito preocupados e no congresso eu já discutia sobre leis de compensação você tem toda a razão quando diz que os nossos pescadores são prejudicados não é só pelas PCHs pelas hidrelétricas é também pela exploração do petróleo do gás no mar é também pelos portos que são instalados na no nosso país eles todos esses empreendimentos acabam afetando o pescador sobretudo o artesanal essa lei de compensação é uma coisa que nós estamos devendo ao nosso povo as compensações são negociadas pelo ministério do meio ambiente quando dadas quando concedidas as licenças mas os pescadores frequentemente são esquecidos nós precisamos trabalhar nisso é preciso sim que haja uma lei que não seja uma decisão de um técnico de nenhum ministério mas que seja escrito no nosso arcabouço jurídico o que é que o pescador vai receber quando tiver problemas no caso do pescador artesanal do Mato Grosso do Sul da Bacia Amazônica temos a alternativa porque são muitas águas deles passarem a ser aquicultor não é uma coisa que eles aceitam com facilidade porque eles claro gostariam de continuar na atividade da sua tradição da sua alma do seu coração até herdada dos seus pais há todo um processo cultural nessa pesca agora por outro lado a marcha do progresso durante todas as fases da civilização trazem isso benefício de um lado e perdas do outro conciliar isso é papel do governo eu tenho procurado andando por esse Brasil estive em Rondônia estive no seu estado estive no Ceará já estive na Bahia no meu estado do Rio de Janeiro Santa Catarina Paraná enfim temos procurado de alguma forma minorar o sofrimento dos nossos pescadores e aí no Mato Grosso do Sul o meio ambiente é muito atuante agora eu confesso a você que nesses dois meses que estou no Ministério também me sinto frustrado há diversas hidrelétricas que prometeram nas licenças ambientais colocar os tanques redes nas suas represas e não só isso mas também dotar os pescadores de unidades de beneficiamento e que isso até agora não chegou nem a fábrica de gelo nem as vamos dizer assim as máquinas para despoupar para descamar para eviscerar para filetar as câmeras frigoríficas os caminhões frigoríficos tudo isso daria uma atividade econômica mais lucrativa mais rentável para esse pescador que perdeu a sua atividade tradicional tenho procurado ligar intermediar as questões mas são coisas que demandam tempo infelizmente este é o programa bom dia ministro eu sou Kátia Sartori estamos hoje com o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br ministro Marcelo Crivella vamos agora a Caicó no Rio Grande do Norte conversar com a rádio Caicó AM Marcos Dantas bom dia Bom dia Kátia bom dia ministro bom dia Brasil a intenção do governo federal tem sido estimular o consumo do pescado aqui no nosso estado boa produção se concentra no interior do estado que vem fazendo uma das piores secas nos últimos anos de que forma vocês pensam em envolver essa produção do interior mesmo com suas dificuldades ou existem programas que possam substituir esse do pescado e que beneficie essa região Marcos Dantas um prazer enorme falar com o senhor e com toda essa gente valente do estado do Potiguar olha no seu estado tem uma grande produção de camarão o novo código florestal acabou de ser votado está com a presidente para ser sancionado traz avanços nessa parte porque considera apicuns e salgueiros como áreas em que se pode sim desenvolver de maneira sustentável e defender o meio ambiente a produção de camarão o senhor fala sobre a produção no interior a aquicultura as águas continentais o nosso ministério tem diversos programas para garantir que esses aquicultores tenham por exemplo extensão técnica extensão rural assistência técnica e extensão rural possam estar dotados melhores conhecimentos possam ter acesso aos melhores alevinos na sua região eu diria que a melhor espécie para se criar é a tilápia nós temos hoje um pacote tecnológico que garante que o produtor de tilápia pode ter duas safras por ano sobretudo nas águas quentes do nordeste ele pode despescar duas vezes por ano esse peixe pode comer um quilo e cem de ração e engordar um quilo e o senhor sabe que a ração representa setenta por cento do preço de produção temos também programas que vamos dizer ajudam se houver uma cooperativa se houver uma associação a eles deslocarem seus produtos em caminhões frigoríficos até os grandes centros e também os caminhões peixe e o kit da feira há diversos programas quem entrar no site do nosso ministério do MPA poderá ver de que as prefeituras sobretudo as cooperativas as prefeituras as colunas poderão se candidatar a diversos programas que vão ajudá-los a comercializar a ter mais lucro a se organizar a produzir mais e melhor no interior usando as suas águas nesse nosso esforço em aumentar a produção de peixe do país ministro Marcelo Crivella do Rio Grande do Norte nós vamos para o Maranhão para São Luís conversar com a rádio Timbira M de São Luís Juraci Vieira Filho bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia ministro Marcelo Crivella é um prazer enorme estar falando com o senhor e com os amigos e amigas de todo o Brasil ministro o senhor esteve recentemente aqui no Maraéu na cidade de Imperatriz e eu gostaria de saber do senhor o que é possível ser feito para que esse consumo de peixe ele seja maior no Brasil já que a gente sabe que o nosso país é continental e que tem uma grande vocação pesqueira e os peixes são ricos em ômega 3 eu vejo que o senhor já tem um começo aí de um trabalho já com dois meses pensando na questão da berenda escolar que pode também ser uma grande conscientização a partir da escola que nós precisamos acabar com esses índices de cardiopatas de diabéticos de obesidade e esse consumo e esse pode trazer sem dúvida nenhuma uma acentuada melhora na qualidade de vida a outra pergunta que eu gostaria de saber do senhor é que tipo de programa o senhor está pensando em fazer e vai realizar à frente do ministério para que os nossos pescadores a gente sabe que aqui no Nordeste por exemplo na cidade de São Luís do Maranhão no estado do Maranhão nós temos uma temperatura muito alta o clima tropical e essa exposição ao sol traz graves problemas para as peles dos nossos pescadores eu gostaria de se explicar se já esse trabalho esse projeto que o senhor pensou na fazer à frente do ministério muito obrigado senhor Juraci Vieira muito obrigado pela pergunta e um forte abraço a todo o povo do Maranhão quero dizer ao senhor que nós estamos conversando desde o princípio do programa sobre aumentar o consumo per capita de pescado no nosso país que é muito baixo vale a pena repetir os brasileiros estão consumindo apenas nove quilos de pescado por ano e aí eu vou dar aqui um dado é nove quilos por quê? porque o pessoal da região norte da região amazônica do Pará do Seu Maranhão do Acre de Rondônia de Roraima eles chegam a comer sessenta setenta quilos de pescado por ano então eles puxam a média para esses ínfimos nove quilos se nós formos tomar o consumo per capita apenas nos estados do centro-oeste do sudeste e do sul do país o nosso consumo é de dois três quilos as pessoas só estão comendo peixe na semana santa para não fazer pecado para não cometer pecado agora o maior pecado realmente é passar o resto do ano sem comer peixe e muitas vezes comendo comidas gordurosas e se tornando cardiopatas como o senhor falou a presidenta da Dilma distribui hoje remédios gratuitos para os hipertensos e para os diabéticos agora ela sabe que isso pode ser um imenso vamos dizer assim uma imensa frustração se nós não tivermos programas por exemplo para mudar os hábitos comportamentais por isso o governo também lançou as academias populares hoje o ministério da saúde tem um programa para que as pessoas os parlamentares por exemplo podem colocar emendas no orçamento no valor de 250 mil reais que é o preço de uma dessas academias e as prefeituras também podem fazer convênio com o governo federal para encher nossas cidades nossas praças de academias nossos clubes entidades conveniadas para que as pessoas possam fazer exercícios agora não basta apenas o hábito de fazer exercício é preciso mudar também o hábito alimentar e para isso o senhor acertou em cheio o que há de melhor é o pescado o senhor falou do pescador da importância da gente cuidar do pescador eu quero confessar ao senhor que quando eu cheguei ao ministério eu pedi a Deus que me ajudasse a enxergar os melhores caminhos para o povo para nós governo e para o povo brasileiro desenvolver o seu sistema pesqueiro muitos meus antecedores antecessores os ministros fizeram muita coisa agora há certos há novos caminhos sempre há novos caminhos para se percorrer e eu verifiquei que não iria conseguir enxergar os caminhos mais propícios para rasgar nos horizontes o destino glorioso e maravilhoso da pesca no Brasil se eu não conseguisse enxergar que no rosto do pescador existem manchas que podem ser câncer que os seus dentes quando eles falam comigo são maltratados e que eles só buscam o dentista quando sentem dor e aí para extrair que eles têm problema de vista nos seus olhos muitos têm os olhos vermelhos muitos enxergam mal estão com problemas porque passaram a vida toda num ambiente de reflexo do sol na água e de sal também e portanto enxergam muito mal se nós não conseguirmos ver isso acho que não vamos ver outros caminhos ou os melhores caminhos para desenvolver nossa pesca porque nos faltarão olhos para isso então nós começamos tanto eu como os secretários do ministério que estão lá e são mais experientes que eu e tem um trabalho extraordinário prestado ao nosso país começamos a estudar a hipótese a ideia de termos um programa um ônibus que pudesse correr as colônias dos pescadores por todos os 27 estados da federação 26 estados e um distrito federal oferecendo consultórios tanto odontológicos como oftalmológicos como também dermatológicos para que esse nosso pescador que tem uma mancha que amanhã poderá ser um câncer com metástase e seja tratado antes isso pode ser tratado facilmente as pessoas não precisam morrer hoje com câncer de pele desde que seja tratado desde que não haja metástase se não pode sim causar um óbito e também não precisam ter uma vida triste não conseguindo enxergar porque tem os seus olhos inflamados infeccionados e coisas desse tipo então eu queria anunciar isso aqui de que estamos trabalhando estamos preparando o edital para dotar nossos estados desses ônibus dessas unidades e levar aos nossos pescadores essa assistência técnica sobretudo na época do defeso quando eles não podem sair para pescar mas recebem uma ajuda do governo e aí tem tempo para se cuidar ministro Marcelo Crivella ainda no nordeste vamos agora a Fortaleza no Ceará conversar com a rádio Jangadeiro FM de Fortaleza a pergunta de Alex Mineiro bom dia Alex bom dia Cátia bom dia ministro Marcelo Crivella ministro o senhor recentemente esteve aqui no Ceará visitando diversas comunidades pesqueiras no estado na ocasião o senhor entregou mais de mil e seiscentas licenças de embarcação para pesca da lagosta que vai ter início no dia primeiro de junho quando termina o período do defeso ministro o Ceará hoje é praticamente o maior produtor de lagosta do país e as licenças para pesca faziam parte de uma reivindicação da classe desde 2007 segundo os pescadores cearenses o setor pesquira ainda é carente de boa vontade e para eles é preciso que aliado às novas licenças se tenha também uma maior fiscalização e um trabalho de conscientização para preservar e garantir a continuidade da atividade então eu pergunto ministro que ações o senhor pretende plantar para que o trabalhador possa pescar de uma forma sustentável e não predatória aqui no Ceará Alex muito obrigado pela sua pergunta eu estou realmente encantado com a pesca no Ceará são os campeões da pesca de lagosta no Brasil e eu estive visitando a Praia da Redonda aí a 40 50 minutos de Fortaleza de helicóptero e lá eu vi realmente a aflição a agonia dos pescadores com respeito a pesca ilegal eles colocam seus manzoais mas os mergulhadores vão roubar a lagosta e eles sofrem muito com isso porque também há os que pescam quando nós estamos no período defeso eu quero dizer ao senhor e a eles de que estamos nós compramos o ministério comprou 28 lanches e cedeu para a Marinha e eu voltei do Ceará com o nosso secretário Flávio Bezerra já fazendo contatos com a Marinha para aumentar temos um barco apenas no Ceará a costa é muito grande nosso barco não consegue fiscalizar e também sofremos um problema nesse último ano porque o estado do Ceará dando exemplo para o Brasil criou a Secretaria da Pesca mas esse barco que tinha sido repassado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura quero aqui ressaltar um barco poçante com dois motores de 375 cavalos portanto nenhum pescador ilegal vai escapar da ação desse barco não estava com os recursos orçamentários para poder se movimentar estava sem dinheiro para colocar o combustível e portanto foi uma pena porque não fez as ações todas que deviam fazer exatamente porque teve esse problema da criação da nova secretaria agora já estamos mandando mais um barco para o Ceará estamos fazendo apelos à Marinha para que possa fiscalizar toda a costa e evitar que os nossos pescadores que respeitam a lei sejam prejudicados na época do defesa eu quero agradecer muito a sua pergunta e garantir ao povo do Ceará os pescadores honestos dignos do Ceará os jangadeiros do Ceará de que nós estamos tomando providência para coibir essa pesca ilegal este é o programa Bom Dia Ministro estamos hoje com o ministro da Pesca e Aquicultura Marcelo Crivella que conversa com emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia estamos no rádio e na televisão ministro vamos agora a Porto Seguro na Bahia conversar com a rádio 88 FM de Porto Seguro Tarciso Porto bom dia é só uma correção Tarciso Veira obrigado Cátia Sartori a pergunta para o ministro é o seguinte ministro Marcelo Crivella antes de vir aqui para a rádio hoje conversar com o senhor e fazer a pergunta eu conversei com pescadores nós temos aqui a colônia de pescas E22 e fizeram a seguinte pergunta para que fizesse o senhor o que será feito do ministério para que os pescadores aqui consigam mais crédito para melhorar o seu material de trabalho eles não conseguem pescar produzir mais porque as embarcações de pesca são obsoletas muito tem dificuldade de renovar essas embarcações ou seja ter embarcações mais profissionais enfim equipamento mais profissional para aumentar a produção de pesca e profissionalizar realmente a pesca aqui nessa corte do descobrimento Taciso é um prazer enorme estar falando com o senhor e com os nossos amigos aí da Bahia eu quero dizer que nós temos programas como o Profrota que pode ajudar os pescadores com taxa de juros a 2% 3 anos se não me engano de carência e mais 7 anos para para pagar esses empréstimos podem chegar ao valor de 300 mil reais é um programa que ontem mesmo no Congresso Federal nós conseguimos renovar numa votação na Câmara dos Deputados mas realmente é muito pouco vamos dizer assim o acesso é burocrático nós temos problemas com os nossos pescadores porque como eles são artesanais estão no sistema informal e muitas vezes na hora de contrair o empréstimo para dar as garantias necessárias a esse empréstimo nós acabamos tendo problema fizemos um fundo garantidor isso nas administrações passadas mas eu verifiquei no nosso ministério que nenhum contrato dos últimos do Profrota e que foram poucos também usaram o fundo garantidor não sei se por falta de informação ou porque o sistema ainda não funciona fato é que temos essa dívida eu repito estou no ministério apenas há dois meses eu estou enfrentando essas questões vou ter ainda uma reunião com o presidente do BNDES Luciano Coutinho a nossa ideia é facilitar aumentar o crédito para os nossos pescadores tem aí também um outro problema na sua região na Bahia de Todos os Santos que é o bombista que são os pescadores que usam dinamite para a pesca eu quero dizer anunciar aqui aos meus ouvintes da Bahia que já fiz contato com o ministro do exército que já formamos uma comissão do IBAMA do exército da marinha do ministério da pesca e do meio ambiente para de uma vez por todas conseguirmos coibir reprimir e garantir que isso fará parte de um passado e passado triste na história da pesca do nosso país nós não podemos mais permitir que esse crime ambiental que prejudica tanto os nossos pescadores continue ocorrendo sobretudo aí na Bahia ministro vamos agora passear um pouquinho mais para cima do mapa vamos a Santarém no Pará Rádio Rural de Santarém AM Keliane Tomé bom dia bom dia bom dia bom dia ministro ministro de que maneira vocês pretendem adquirir o peixe para merenda escolar direto do pescador ou através de atravessadores a nossa ideia sempre é que o pescador possa ter o ganho da comercialização nós estamos implantando terminais pesqueiros também o que nós chamamos de CIPAC que são centros integrados da pesca artesanal estamos também com um programa para apoiar os mercados do peixe no sentido de que o pescador possa ter o lucro da comercialização do seu pescado nem sempre isso é possível infelizmente o pescado muitas vezes se torna caro porque é um produto com alto índice de intermediação mas a ideia a filosofia o objetivo é que o próprio pescador possa vender e lucrar com oferecer um preço mais barato e ter um rendimento melhor este é o programa bom dia ministro eu sou Kátia Sartori estamos hoje com o ministro da pesca e aquicultura Marcelo Crivella ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia estamos no rádio e na televisão lembrando que a NBR e a TV do governo federal representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no domingo às sete horas da manhã ministro vamos agora ainda na região norte conversar com a CBN de Manaus no Amazonas Charles bom dia bom dia ministro Marcelo Crivella bom dia Kátia Sartori bom dia ouvinte bom dia Charles ministro aqui em Manaus foi construído em 2005 o terminal pesqueiro da capital que custou aos cortes públicos somados os aditivos o valor de 17 milhões de reais o detalhe é que o terminal que tem capacidade para armazenar 200 toneladas de pescado além de contar com silos com capacidade para produzir 120 toneladas de gelo para abastecer os pescadores da região amazônica está inoperante há sete anos a informação ministro que se tem por aqui é que falta o ministério da pesca firmar convênio passando a administração do terminal pesqueiro de Manaus para a CONAB a companhia nacional de abastecimento que também vai ficar encarregada de instalar os equipamentos restantes para o início de operação do terminal eu gostaria do senhor ministro se o que está faltando o que realmente está faltando aqui do terminal pesqueiro funciona é isso mesmo se não é isso o que é e qual é a data ministro pelo menos a previsão de data para o terminal pesqueiro de Manaus começar a funcionar de fato Charles é um prazer enorme estar falando com o senhor e falando com o povo do Amazonas que são os maiores consumidores de pescado do nosso país em algumas regiões o consumo per capita chega a 150 quilos de pescado olha nós temos realmente uma política de terminal pesqueiro que precisa se aprimorar na questão da gestão são 21 terminais pesqueiros no Brasil e estamos querendo modernizá-los a todos e devemos lançar em breve um edital para fazer com que esses terminais sejam administrados sejam por órgãos públicos sejam por parceria pública privada ou sejam por entidades privadas mas eles todos tenham uma administração eu diria mais moderna mais lucrativa você sabe os terminais pesqueiros por exemplo na Itália eles são as pessoas que comercializam o peixe antes mesmo de ele chegar ao terminal já no mar eles veem um cardume observam o cardume por sonar e aí eles já veem o preço se vale a pena pescar ou não para levar para o para o para o mercado para o terminal e no terminal não é apenas a comercialização do pescado ou o estoque do pescado há também ali uma maneira de se comercializar via internet as pessoas donos de restaurante donos de açougue donos de supermercado eles podem ver na internet qual foi o peixe que foi pescado naquele dia e oferecer propostas e comprar o peixe os terminais também oferecem para os pescadores a oportunidade de comprar não só o gelo mas também as iscas e também os apetrechos você visitar um terminal na Europa você vai verificar que esses terminais são verdadeiras vamos dizer assim shopping center da pesca no caso específico de Manaus não fomos nós que construímos foi a prefeitura agora nós estamos sim muito preocupados e interessados de que esse terminal seja entre em operação pela lei a lei da pesca o ministério passou a ter a administração e a supervisão e a fiscalização de todos os terminais como lhe disse antes estamos preparando um edital no ministério não só para o de Manaus mas também para o do Rio Grande do Norte para o de Cabedelo que se encontra fechado e foi construído para outros do Ceará Camusim que vamos dizer assim precisam sim ter uma gestão nós achamos que se fizermos um edital envolvendo os 21 terminais poderemos ter ofertas melhores e alcançar empresas maiores ou mesmo órgãos do governo que possam de maneira articulada operando a todos ter uma lucratividade melhor para que o setor possa se desenvolver a contento vamos agora a Vitória no Espírito Santo conversar com a rádio Rede Sinsat de Vitória onde está José Roberto bom dia José Roberto bom dia bom dia ministro Marcelo Crivella entre outros programas em andamento nessa pasta que o senhor assumiu tem um que me chama atenção que é a inclusão do pescado na merenda escolar como se dará isso ministro? olha nós estamos conversando aqui desde o princípio do programa sobre essa nossa preocupação e esse interesse que é do governo desde as administrações que me antecederam e na nossa também agora a ideia nossa é que o governo o Ministério da Educação nos recursos que tem no Fundo de Desenvolvimento da Educação possa vamos dizer assim adotar como norma que as prefeituras comprem pescado ou adotem na dieta das crianças na merenda escolar pelo menos uma vez ou duas vezes por semana o pescado você sabe que os recursos o dinheiro que o governo federal passa para as escolas é descentralizado quer dizer é hoje operado pelos secretários municipais de educação nós temos uma pesquisa hoje na internet no site do nosso ministério que pedimos aos 5.564 secretários de educação desse país que respondam e as perguntas são simples quer dizer quantas vezes as crianças estão comendo peixe por semana na sua escola existe dificuldade para oferecer o pescado tem freezer tem geladeira as merendeiras sabem preparar o pescado fresco qual o preço que vocês estão pagando tem dificuldade para comprar isso nós precisamos ter uma radiografia um raio X no último que fizemos no último censo nós verificamos e que apenas 1.500 prefeituras no país ofereciam pescado uma vez por semana e duas vezes por semana eram muito menos que isso é um crime que nós estamos cometendo com as nossas crianças porque estamos deixando dar a elas a melhor proteína que existe no país aliás no mundo e que poderia dar um sustento a elas muito melhor olha a minha secretária acabou de me passar aqui um papelzinho para citar o site www.mpa.gov.br eu faço aqui um apelo aproveitando a grande audiência desse nosso programa para que as secretárias municipais de ensino entrem no site respondam as perguntas e nos ajudem a garantir ou criar uma política que garanta que as nossas crianças na rede pública possam consumir pescado pelo menos duas vezes por semana essa eu acho que é a grande conquista a grande vitória o grande objetivo o grande ideal o mais nobre que possamos alcançar na política do Ministério da Pesca e Equicultura Ministro o senhor falou agora há pouco sobre esse ônibus que é um projeto que vai levar tratamento odontológico e também tratamento médico para os pescadores eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que isso vai funcionar se é um único ônibus são ônibus em cada estado como é que vai funcionar a princípio vamos ter um ônibus em cada estado da federação e esses ônibus vão correr as colônias de pescadores que são os centros onde os pescadores artesanais se reúnem nas colônias eles e sua equipe médica vão atender os pescadores vão fazer uma ficha deles vão mantê-la no computador vamos ter um cadastro nacional vamos controlar essa saúde vamos procurar administrar o tratamento e o medicamento é importantíssimo que a gente cuide do pescador aliás quando eu tive a honra de ser convidado pela presidenta Dilma para compor a sua equipe de auxiliares diretos os ministros ela me recomendou pessoalmente isso de que o ministério da pesca e aquicultura deveria ser primeiro o ministério do pescador e do aquicultor ela se preocupa com 800 mil ou 1 milhão de pescadores artesanais que estão envelhecendo muitos deles sem as condições de saúde para enfrentar a terceiridade ou a melhoridade nas melhores condições agora que estamos acabando me permita por favor antes de acabar agradecer a valorosa equipe de secretários do meu ministério na pessoa da Maria Fernanda na pessoa do Eloy do Américo do Flávio Bezerra nossa chefe de gabinete também que está aqui conosco Margarete Cabral e o nosso secretário executivo o Brigadeiro Atila sem eles nós não conseguiríamos tocar as políticas do nosso ministério e agradecer também a paciência dos nossos ouvintes e sua Cátia por terem nos aturado aqui com tanta paciência muito obrigado obrigada ministro Marcelo Crivella pela participação no Bom Dia Ministro e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras o meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa